Sabe o que eu quero conhecer na Espoengar? Eu tô louca pra ir e levar a minha filhinha As duas raças de cavalo mais belas do mundo É, estão presentes na Espoengar os animais São bem dóceis, né? E os visitantes podem sim ver eles bem de pertinho No cinema eles preenchem as telas São responsáveis por cenas de ação de tirar o fôlego Mas também de muita doçura e emoção A beleza dos cavalos é incontestável Mas aqui na Espoengar você tem a oportunidade de ver tudo isso de perto Conhecer por exemplo o Ômega Ele veio da Inglaterra há mais ou menos uns 5 anos E vive em um aras de mar e alva específico Pra cuidar de animais assim, importados E bonito desse jeito ele não poderia ser nada mais Nada menos que modelo É o pessoal louca ele pra fotos, eventos Mas aqui você vai saber outras curiosidades dessa e de uma outra raça também O Ômega é da raça Gypsy Um cavalo bonito da cabeça aos pés Super dócil, tanto é que os Gypsy Eles são cavalos usados para tratamentos de crianças com síndrome de Down Com vários problemas assim, neurológicos Se tratados com o cavalo Gypsy Adoram pessoas Eles são, como eles são muito carinhosos Eles gostam de estar, estar o carinho o tempo todo Passando a mão Já esse aí era a raça Frieza Veio da Holanda Se ficar muito tempo no sol A pelagem vai ficando marrom E uma das belezas da raça é justamente esse pelo preto brilhoso Os Fridians são cavalos de crinas fardas Muito inteligentes e fisicamente robustos Chama muita atenção pela altura, né? Porque a altura dele, ele é 1,74m Mas essa raça vai até 2 metros Muito lindo Então quem vir para espanhar com certeza vai se encantar Vai amar Porque ele é super dócil também E dá para passar a mão aqui Você pode se passar a mão, né? Você pode chegar pertinho Eu vou lá, vou tirar uma foto E ainda vou colocar na tela do Tribuna da Massa Mãe, pra gente São artistas de cinema Sim, muito lindos Sim, muito lindos Sim Sim Obrigado.